Eu sei Que nada está sendo fácil pra você Que você já está cansado de tanto sofrer E que dessa caminhada já pensou até em desistir Eu sei E até outro ministério já se esfriou E pensa que a tua esforça já se acabou Mal sabes o que Deus preparou pra ti Hoje Deus Me enviou só para te dizer Que hoje acabou o teu sofrer Que hoje Ele renova tuas forças Ele te diz meu filho Por onde tu fores irei Onde tu passares passarei Na cova ou no vale te protegerei Eu sou o teu Deus O Deus da providência O Deus da solução O Deus que pode tudo e te faz campeão O Deus que te levanta O Deus que te conhece Esse Deus de ti jamais esquece Levante sua mão Recebe a irmão Acabou a provação Eu sei Eu sei Até outro ministério já se esfriou E pensa que as tuas forças E pensa que as tuas forças já se acabaram Não sabes o que Deus preparou pra ti Mas hoje Deus Hoje Deus Hoje Deus Me enviou só para te dizer Que hoje acabou o teu sofrer Que hoje Ele renova tuas forças Ele te diz meu filho Ele te diz meu filho Por onde tu fores irei Onde tu passares passarei Na cova ou no vale Na cova ou no vale te protegerei Eu sou o teu Deus O Deus da providência O Deus da solução O Deus que pode tudo e te faz campeão O Deus que te levanta O Deus que te conhece Esse Deus de ti jamais esquece Levante sua mão Recebe a irmão Acabou a provação Hoje Deus trouxe a solução Eu sou o teu sofrer Eu sou o teu sofrer Eu sou o teu sofrer Eu sou o teu sofrer